Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, hoje estou aqui então de volta, um videozinho rápido com informação rápida que acabou de sair, a Rockstar com a macaca hoje, hoje ela acordou inspirada, então a Rockstar acabou de soltar apenas uma imagem na internet, ela soltou, porque ela gosta de fazer essas coisas né, fazer a gente ficar pensando, ela soltou essa imagem que eu vou colocar aí agora pra vocês, pra gente esperar algo dela relacionado, claro, ao Red Dead, claramente a gente está vendo isso, né, vermelho, todas as características aí na imagem do Red Dead, setembro, 28 de setembro, pra gente aguardar ali no rockstar.com, todo mundo está fazendo aí um chute que será um novo trailer, porque anteriormente ela tinha dito que iria sair um trailer ainda nesse verão, mais informações sobre o jogo ainda nesse verão, e coincidentemente 28 é o último dia do verão, né, então, pra eles, então, vamos esperar aí que dia 28 ela vai trazer, alguma nova informação, ou vai ser gameplay, que eu creio, que eu espero que seja, ou então vai ser mais um trailer aí do jogo, ela costuma fazer isso, tá, por exemplo, GTA 4 foram lançados 4 trailers, é, o GTA 5 vários também, foram uns 4 a 5, então, ela tem mania de fazer isso, de soltar vários trailers, então, provavelmente, deve ser algum trailer dia 28 de setembro, que vai cair, deixa eu ver agora aqui, cara, dia 28 de setembro, vai cair numa quinta-feira, e assim, quando sair esse trailer, eu vou trazer aqui pra vocês, a gente vai comentar sobre ele, eu vou analisar junto com vocês, pra gente fazer comentários sobre o trailer, seja lá o que for, que ela vai anunciar aí, dia 28, tá, então, assim, quando ela liberar, fiquem tranquilos, que aqui no canal vai ter aí, um videozinho sobre, no mesmo dia, tá, fiquem ligados no canal, ative o sininho, o que que vocês acham, que vai ser isso da Rockstar, o que vocês acham que vai ser um gameplay, né, já que ela já soltou um trailer de anúncio, ou vai ser mais um game, vai ser algum trailer mesmo, sabe, cinematográfico, mostrando o gráfico do jogo, essas coisas, ou gameplay, o que que vocês acham, comenta aqui, e outra coisa também, que muita gente tem falado, só pra completar a informação, muita gente perguntou lá na página do Facebook, se o Red Dead Online iria ser no estilo do GTA Online, com DLCs gratuitas e microtransações dentro do jogo, pra você comprar dinheiro, e, você só vê isso, a galera perguntando, 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 perguntando isso, e ela não respondeu, como sempre, ela não respondeu ninguém, nem que sim, nem que não, então, isso aí, deve ser, tem muita chance de ser, tá galera, isso aí, a gente vai poder comentar mais pra frente, é claro, mas, eu tenho esse pensamento, sei lá, essa impressão, que vai ser desse estilo sim, do GTA V. O que que vocês acham? Comenta aqui, pra eu saber a opinião de vocês, vamos discutir sobre, e fiquem ligados aí, dia 28 de setembro, quinta-feira, cara, e a gente se encontra, então, no próximo vídeo, notícia rápida, falando errado, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, deixa aquele like aí, compartilha com os amigos nas redes sociais, daquela galera que gosta do Red Dead, que é apaixonado pelo Red Dead, pra eles não perderem nenhuma informação, e a gente se encontra, então, na próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri